Traduzindo pro português, é espetinho o nome, pra gravar um vídeo e vambora comigo. Uma comidinha aí, você me dá um baratinho de comida? Oi! Oi, vocês! E aí, como é que vocês estão? Eu tô aqui com o... Mikey, heyMikey18L.com. Eu sou a personalidade media, radio host. E vocês vão me acompanhar todos os dias no show do Hey Mikey, ok? Quem vai traduzir isso vai ser muito tempo, porque eu mesmo não entendi nada, mas tudo bem. Então, Mikey, você conhece algo do Brasil? Eu sei um pouco sobre o filme. Minhas duas filmes favoritas são o Madame de Sala e Ciudad de Deus, que é a Cidade de Deus. Oh, isso é muito bom! É a Cidade de Deus, que é a Cidade de Deus, que é a Cidade de Deus, que eu conheço, porque é a Cidade de Deus. Então, eu trouxe você aqui para comer alguma comida brasileira. Eu não tenho comida brasileira em minha vida, então eu estou muito emocionada. Eu espero que você goste. Eu espero que você goste. Eu espero que você goste, porque você não goste de gostar. Se você não goste de gostar, só se você goste de gostar. Sim, eu goste de gostar. Ok. Gente, a primeira bandeja de comida. Ok. This is from Brazilian Bakery. So, taste it and tell me what do you think. Ok. I'm gonna try this thing first. Let's bite it to it. It tastes like a hush puppy. Hush what? Hush what? Hush what? I like it. It's like cheese and... Is it chicken in your drink? Yeah, chicken. Chicken, I don't know what you think. I always like chili powder and everything. It's really good. Yes. It's really good. The name is coxinha. Coxinha? This right here is coxinha? Coxinha, ok. Coxinha. Ok, coxinha. And this. Let's try this. It's like light. It's like full of hair. Yeah. You want pastel tea? I'm not using it. Pastel. Say pastel. Pastel? Pastel. Pastel in the middle. Yeah, in the middle. Yeah. Yeah, where you see that. Ok, let me try this. It's ok. It's ok. It's ok. You know your taste? It tastes like beef. Wrapped in like big bread. Like cracker bread. It's ok. It's ok. It's ok. Pastel de carne seca. And how do you pronounce it over time? Pastel. Pastel. De carne seca. De carne seca. De carne seca. Carne seca. Carne seca. Ah, I didn't mention it. 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 This is the best video make in your life. Because you can eat everything. Try this one. Ok. This is orange juice. Ok. This is really fresh. Orange juice. They pick up that orange. And put it on the machine. Oh it's really good. Yeah. This is really good. Like this, this. And washing down with that. Ok. Yeah. I like this. And what do you call this? Suku di lanaja. Suku di lanaja. Suku. 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 Di. Di. Lanaja. Suku di lanaja. Suku di lanaja. Ok. A tina is good. But they don't think I like it. You can eat after a big? Yes. Because it doesn't eat food. No. Now that he has already tried it. Let's go and try the other things. Let's enter the other dishes. Which one is going to start? I'm going to start with this. Close your arms. Enjoy. Eu vou fazer um bolo. Você pode pegar um bolo. Você pode pegar um bolo. Sim, você pode. Potatoes. Você gosta de um tipo de peça? Bras. Não é um tipo de peça? Não. É um tipo de família. O que é isso? Eu não tenho um bolo. Eu não tenho um bolo. Eu vou tentar. Peça-feira. Você ouviu ela dizer? Não, eles parecem peça-feira. 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 Tomatoes. Vina-gratia. Vina-gratia? Sim. Vina-gratia. 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 Não sei o que é. É um tipo de fruto. É tipo simão. É como apricots. Ou nectrins? Não. O que é isso? Manga. O que é a grana? Tem o coví. Manga e coví. No, eu não sei o inglês. Eu não sei se é ingresso. E a última coisa. Eu vou tentar, vou ter que ajudar aqui. Cogumelo, cabelo doidão. Cogumelo. Eu acho que é isso, também. Eu não tenho certeza, mas... Champignon, que é o nome mais chique. Não é isso. Sim, é isso. Maminha. Qual é o nome da maminha? Triton. Descobrimos que maminha é o quê? O que você gostou mais? Eu gostei da yucca. Foi um pouco salto, mas eu gostei. Claro que eu gostei da plantação. Isso é fácil, sabe? Bananas, né? Bananas fritas. Bananas é universal. E sabe o que? Manga e... Cove. Manga e cove também. Eu gostei. Eu nunca tive isso antes. Você nunca teve isso? Me também. Me também. E então... Ele também. E agora, você pode provar... Então, esse é um kebab. Kebab, para tratar dos olhos para vocês, chama esse pechinho, tá? Pechinho. Oh, é tão bom. Você gostou? Eu amo. Eu amo isso. Esse é o Top Sire Lime, com garlic. Top Sire Lime, com garlic. Como que eu aprendi isso? Eu trabalhei em churrascaria também aqui, meu anjo. É, tipo, tender. É realmente bem sazonado. É suave. Mas eu tenho que comer isso toda hora. Traz a sobremesa. Então... Então, esse é brigadeiro. Brigadeiro. Sim. Beijinho. 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 E esse é Guaraná. 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 Ok. Por que ele tem o Antártico no fundo do lado? Sim, porque... Eu não sei. Ok. Tá aí uma pergunta que eu faço pra vocês. Por que Guaraná tá escrito Guaraná Antarctica sendo que ele foi achado na Amazônia, no Brasil? Tá aí a pergunta fantástica, me responde. Obrigada. Eu vou provar isso. Sim. Vamos ver o que é gostoso. O que é? Não tem um sabor de sabor. Não tem um sabor. Como eu nunca gostei de nada. É leitado. Mas é tipo... Mas é assim... É esse tipo de fruta na Brasil. É... O que você gosta? É tudo bem. Eu gostei. Agora, eu gosto de brigadeiro. Que é o chocolate dainda. Começa de espinho. O que é muito bom? É muito bom. 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 Então, o que é esse outro? Beijinho. Beijinho. Isso parece mais um pouco de coco. Eu não sou um fã de coco, mas eu vou tentar isso. Eu não sou um fã de coco. Mas isso é muito bom. Todas as crianças têm um fã de coco. E você pode instalar isso e colocar o fã de coco para ir para casa. Eu gosto disso. Eu preciso aprender como fazer isso. Obrigado, Kebabs. Obrigado por ter me convido. Eu realmente aprecio que a comida foi maravilhosa. Eu gostei algumas coisas mais do que outras. Mas tudo aqui é muito bom. Eu vou virar a família também. Então, eu queria agradecer muito ao Kebabs. Me traduzindo no inglês. Eu vou dar um curso de inglês aqui para vocês. Kebabs significa o quê? Espetinho. Isso. Um curso que eu dou para vocês. E a Brasília Bakery, por mais essa parceria que está junto com a gente. Já terminou de gravar, hein? Sim, vamos fazer. A gente vem comer também. Basta também! Amando agora! Obrigado.